Com a saudade do Neymar, acerto Com a saudade do Neymar, acerto O conjunto a noite chora com saudades do Neymar Foi para o mundo sem fim, pra nunca mais voltar Os homens falaram, foi numa cesta semestim Por outra, chegou a notícia que eles tiraram sua vida Mulher que tava feliz, que o filho ia nascer Um sonho interrompido, que não pôde acontecer Pensamento vai além, eu começo a chorar Quando passa na área de risco, não vou ver o Neymar Então descanse em paz, na terra fez seu papel Da gente nem se despediu e viajou para o céu Eu canto essa canção, em forma de oração Pra sempre ser alembrado, aqui no conjuntão Hoje só vejo saudade, entre becos e vielas Nós sofri a covardia, mas jamais cometi ela Já tá geral boladão, mais uma família chora Não consigo acreditar, que o Neymar foi embora Já tá geral boladão, mais uma família chora Não consigo acreditar, que o Neymar foi embora Não consigo acreditar, que o Neymar foi embora Não consigo acreditar, que o Neymar foi embora Descanse para o Neymar O conjuntão hoje chora, com saudade do Neymar Foi para o mundo sem fim, pra nunca mais voltar Os homens brotou do nada, foi numa cesta sinistra Do nada chegou a notícia, que eles tiraram tua vida Moleque tava feliz, que o filho ia nascer Um sonho interrompido, que não pôde acontecer Pensamento vai além, eu começo a chorar Quando passa na área de risco, não vou ver o Neymar Então descanse em paz, na terra fez seu papel Da gente nem se despediu e viajou para o céu Eu canto essa canção, em forma de oração Pra sempre ser alembrado, aqui no conjuntão Hoje só vejo saudade, entre becos e vielas Nós sofri a covardia, mas jamais cometi ela Já tá geral boladão, mais uma família chora Não consigo acreditar, que o Neymar foi embora Já tá geral boladão, mais uma família chora Não consigo acreditar, que o Neymar foi embora Não consigo acreditar, que o Neymar foi embora Não consigo acreditar, que o Neymar foi embora Escanse para o Neymar Escanse para o Neymar Escanse para o Neymar Ei, meu pila de A O MC de Cama é até brabo, moleque Só lança porradão dos amigos dos amigos Taca pra pista, moleque Taca pra pista, moleque Que vai acreditar, que o Neymar foi embora O que é isso?